Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Estamos vendo o livro de Deuteronômio, estamos no capítulo 25. A leitura de hoje será do 25 ao 27. Então, sem mais demoras, vamos à leitura do primeiro capítulo. Quando dois homens questionarem entre si e forem apresentados diante do tribunal para serem julgados, e tendo sido justificado o inocente e condenado o culpado, se o culpado merecer ser açoitado, o juiz o fará deitar por terra e fará açoitar em sua presença com um número de golpes proporcional ao seu debito. Não se poderá ultrapassar o número de 40, para que não suceda que, sendo infringido mais do que isso, o teu irmão se retire aviltado aos teus olhos. Não atacarás ou atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com o estrangeiro. Será cunhado ou cunhado a desposá-la e se aproximar dela, observando o costume do devirato. Ao primeiro filho que ela tiver, se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extingua de Israel. Porém, se repugnar receber a mulher do seu irmão, essa mulher irá ter com os anciãos a porta da cidade e lhes dirá. Meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão em Israel e não quer observar os costumes do devirato, recebendo-me por mulher. Eles o farão logo comparecer e o interrogarão. Se persistirem em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, lhe tirará a sandávia do pé e lhe cuspirá no rosto, dizendo, Eis o que se faz ao homem que se recusa a levantar a casa de seu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Se dois homens estiverem em disputa e a mulher de um vierem socorro de seu marido para livrá-lo do seu assaltante e pegar este pelas partes vergonhosas, portarás a mão dessa mulher, sem compaixão alguma. Não terás em tua bolsa duas espécies de pesos, uma grande e uma pequena. Não terás duas espécies de medidas, uma grande e outra pequena. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor, teu Deus. Lembra-te de que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito de como ele, sem temor algum ao Deus, estando vós cansados e extenuados, veio atacar-te no caminho, atingindo todos os desfalecidos que te seguiam. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, te tiver dado segurança na terra que te dá como herança, e te tiver livrado dos inimigos que te cercam, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Não o esqueças. Notas do 25 5. Levirato Era um antigo costume, já mencionado em Gênesis, capítulo 38, versículo 8. O Deuteronômio faz-lhe restrições. E há este costume que se faz abusão em outros textos da Bíblia. O termo levirato vem do latim levir, que quer dizer cunhado. 9. Tirar a sandávia e dava a alguém que significava primitivamente transferir um direito. O calçado tinha se tornado, assim, um símbolo de direito de propriedade. 13. Duas espécies, os pesos maiores para a compra e os menores para a venda. A mesma coisa quanto as medidas de capacidade. 26. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, e ali tiveres estabelecido, tomarás as primícias de todos os frutos do solo, que comerês na terra que te dá o Senhor, teu Deus. E pondo-as em um cesto, irás ao lugar escovido pelo Senhor, teu Deus, para habitar seu nome. 27. Apresenta-te diante do sacerdote, que estiver em serviço naquele momento, e lhes dirá. 28. Reconheço hoje, diante do Senhor, meu Deus, que entrei na terra que o Senhor tinha jurado a nossos pais nos dar. 29. O sacerdote, recebendo o cesto de tua mão, o convocará diante do altar do Senhor, teu Deus. 30. Dirás, então, em presença do Senhor, teu Deus. 31. Meu pai era um arameu, prestes a morrer, que desceu ao Egito com um punhado de gente, para ali viverem como forasteiros, mas tornaram-se ali um povo grande, forte e numeroso. 31. Os egípcios afringiram-nos e oprimiram-nos, impondo-nos uma penosa servidão. 32. Cramamos, então, o Senhor, Deus de nossos pais, e Ele ouviu nosso cramor e viu nossa aflição, nossa miséria e nossa angústia. 33. O Senhor tirou-nos do Egito com suas mãos poderosas e o vigor de um braço, operando prodígios e portentosos milagres. 34. Conduziu-nos a essa região e deu-nos essa terra que manda leite e mel. 35. Por isso, trago agora as primícias dos frutos do solo que me destes, ó Senhor. 36. Dito isso, desporás o cesto diante do Senhor, teu Deus, prostrando-te em sua presença. 37. Depois, te abrigarás por todos os bens que o Senhor, teu Deus, te tiver dado, a ti e a tua casa. 37. Quando tiveres acabado de separar o dízimo de todos os teus produtos, no terceiro ano, que é o ano do dízimo, 38. E o tiveres distribuído ao evita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que tenha em tua cidade do que comer com fartura, 38. Dirás, em presença do Senhor, teu Deus, tirei de minha casa o que era consagrado para dar-lhe ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como me ordenastes. 39. Não transgredi nem omiti nenhum dos vossos mandamentos. 40. Não comi dessas coisas durante o meu luto, nem delas separei coisas algumas em estado de impureza, e delas nada dei ao morto. 41. Obedeci a voz do Senhor, meu Deus, e conformei-me inteiramente com as vossas ordens. 41. Obrei de vossa santa morada, do alto dos céus, e abençoai vosso povo de Israel, e a terra que nos destes como jurastes a nossos pais, terra que mana leite e mel. 42. O Senhor, teu Deus, ordena-te hoje, que guardes a estas veis e estes preceitos. 43. Observa-os cuidadosamente e pratica-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. 44. Hoje fizestes o Senhor, teu Deus, prometer que ele seria teu Deus, e que andarias nos teus caminhos, observando suas veis, seus mandamentos e seus preceitos, e obedecendo-lhe fielmente. 45. E o Senhor te fez prometer nesse dia, também de tua parte, que serias um povo, que me pertenceria de maneira exclusiva, como te disse. 45. E que te observarias todos os teus mandamentos, para que ele te eleja e leve em glória, renome e esprendor, acima de todas as nações que criou. 46. E sejas, assim, um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, como te disse. 47. As notas do 26. 12. Cada três anos. Segundo o capítulo 14, versículo 28. Em vez de levar o dízimo ao templo, destinavam-no para o sustento dos pobres. 14. Por ser coisa sagrada, o dízimo não podia ser consumido em estado de impureza, como no caso de luto. 15. Capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel deram ao povo a seguinte ordem. Observareis todos os mandamentos que hoje vos prescrevo. Quando tiveres passado o Jordão e entrado na terra que te dá o Senhor, teu Deus, levarás uma pedra grande que revestirás de cal. Escreverás nevas o texto desta vez, depois que tiveres passado e entrado na terra que manda a leite e mel, terra que te dá o Senhor, teu Deus, como prometeu a teus pais. Quando, pois, tiveres passado o Jordão, levantareis essas pedras no monte Ebal, revestindo-as de cal, como hoje vos ordendo. Constituirás ali um altar de pedras ao Senhor, teu Deus, com pedras que o ferro não tenham tocado. Construirás, pois, o altar, teu Deus, com pedras brutas e oferecerás nevas holocaustos ao Senhor, teu Deus. Oferecerás também sacrifícios pacíficos, nos quais comerás no mesmo lugar, abegando-te diante do Senhor, teu Deus. Escreverás nas pedras o texto completo desta vez, em caracteres distintos e claros. Moisés e os sacerdotes levíticos dirigirão, então, a palavra a todos os israelitas nesses termos. Guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje te tornastes o povo do Senhor, teu Deus. Obedece, pois, a sua voz e guarda os seus mandamentos e suas veis que hoje te prescrevo. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo o seguinte. Quando tiveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Garizim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Rubem, Gade, Azer, Zabulão, Dan e Neftali. E os vevitas tomarão as palavras e dirão em alta voz a todos os homens de Israel. Maldito homem que fabrica ídolo de madeira ou metal. A abominação para o Senhor, obras de mãos de artesão e o que erige, mesmo que seja em lugar escondido. E todo o povo responderá amém. Maldito o que despreza o pai e a mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito o que desvota o marco do vizinho. E todo o povo dirá amém. Maldito o que desvia o cego do caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito o que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito o que se deita com a mulher de seu pai. Porque levanta a cobertura de seu beito paterno. E todo o povo dirá amém. Maldito o que peca com um animal qualquer. E povo, povo dirá amém. Maldito o que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito o que se deita com sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito o que se ocupa para matar o próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito o que aceita gratificação para levar à morte o inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito o que não conserva as palavras desta lei e não cumpre. E todo o povo dirá amém. Uma nota no 27, versículo 14. E os levitas. Há neste texto uma singular anomalia. Os levitas estão sobre o monte Garizim para abençoar. Ao passo que amaldiçoam sobre o monte Ebal. Além disso, falta o texto das bênçãos. Assim finalizamos a leitura de hoje. Capítulos 25 a 27 de Deuteronômio. A partir de amanhã, vamos ver o capítulo 28. Provavelmente o 28 e o 29, pelo tamanho dos capítulos. Agradeço a você que me acompanhou nesta leitura. E te convido para assistir os demais vídeos do canal. A nossa programação. Logo ao primeiro minuto do dia. Nós temos o santo do dia, na virada do dia. Às sete da manhã, essa leitura da Bíblia. Às nove horas, o primeiro terço do dia. Às nove horas e quinze minutos, o segundo terço. E às dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.